Vou colocar uma música que combina comigo no momento Eu não acredito, você é a Dani Russo! Você é a Dani Russo? Quem é a Dani Russo, menina? Meu nome é Juliana Te conheço como ator da Ruivinha Faltou só o rabetão A Ruivinha? Pelo amor de Deus! Olha esse cabelo! Nossa, que tonta! Eu não sei com o que mais eu me pareço A Mary Jane Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no meu canal Logo de começo já deixa o like pra Ruivinha do Rabetinho Eu sou o Ruinho do Rabetinho Porque na verdade eu não tenho um Rabetã Rabetinho não entendo Rabetinho, gravetinho, peitinho, tudo ruim E sim, minha gente! Mudei a cor do meu cabelo! Acredito! Ela faz a publi dela Ela faz a publi dela Gente, como vocês podem notar Estou aqui, né? A Mary Jane da quebrada E aí, vocês gostaram do meu novo cabelo? Porque eu tô amando! Mano, eu tô muito gata É porque, tipo assim, hoje Eu me arrumei, sabe? Mas eu me arrumei médium Porque quando eu me arrumo alto Quando eu me arrumo high Modo high É porque hoje eu tô no médium Hoje eu falei, ah, vou gravar um vidinho pro YouTube Pá, tal Mas quando eu quero casar, né, amor? Eu consigo Quando eu quero casar, eu consigo Então hoje eu tô, tipo, ah, Mary Jane Acabou de chegar do trabalho E tá trabalhando Amor, família, eu tô me sentindo muito gata Vocês acham que combinou mais comigo? Ou não combinou? Hoje eu tentei deixar a sobrancelha meio assim Mas eu acho que não pegou, não Vou aprender E é o seguinte Eu não fiz o vídeo de transformação pro YouTube Porque eu tava gravando um publi Ai, tá ligado Ela faz a publi dela Hoje eu vim aqui, família Mostrar o meu new hair Eu tô falando inglês, tá vendo? Quando você percebe que a pessoa tá ficando meio metida Ela começa a falar inglês Então eu tô ficando meio metida Tô aqui hoje, family, pra mostrar o meu new hair Para you You é you You é você e vocês, não é? You You é você e vocês Então não precisa botar yous É you Vim aqui mostrar o meu cabelo para you E aí? You gostou? You like my hair? You like my hair, baby? You like baby? You like baby Mary Jane? You like Mary Jane? Yo Hey Oh Yeah Ela tomou uma gatinha? Não, tá melhor Se eu pudesse fazer um vídeo de lingerie Do jeito que eu fico me vendo aqui no espelho Vocês iam falar, Dani Você é a mulher mais gata do mundo no Brasil Brasil Ai, que susto, eu vi uma água ali Aí vai Então agora eu vou responder algumas perguntas sobre mim Ruivinha, né? Ruivinha do momento Vamos nessa Vamos para as perguntas Você vai deixar seu cabelo crescer novamente Eu vou me... Você vai deixar seu cabelo crescer novamente Ou vai manter ele curto? Então Não dá pra saber Porque eu sou uma pessoa imprevisível Você sabe Você por acaso um dia imaginou que eu ia ficar ruiva? Eu sou uma pessoa imprevisível Então aguarde novidades Cabelo coloridão Tem coragem? Tenho Até hoje Qual a cor de cabelo que mais se apaixonou? Tenho E esse aqui eu acho que eu... Mano, acho que... Ah, não dá, meu Não dá Tô muito gata Tô muito gata Eu sei disso Não adianta falar que não Porque eu sei que eu tô... Combinou Combinou assim Se eu tô falando Combinou, combinou Até naquele ponto que você fala Cala a boca, menina Cala a boca Que você tá se achando demais Mas é bom Porque faz muito tempo Que eu não me olho no espelho E falo Meu Deus Como eu sou gata Eu acho que não tem amor melhor Do que o amor próprio Melhor me amar Do que amar os outros E os outros Fazer o quebra-cara Como você faz Pra ser tão linda? Ai Então Eu nasci Ai eu tomo água também Gosto de tomar suco Tá ficando com crise ainda? Então Esse assunto do vídeo É do meu cabelo Usa anticoncepcional? Qual? Não uso Não uso Não Não vem falar Não vem falar Você tem namorado? Passa seu látis Então Eu não tenho namorado Mas eu também não vou te passar meu látis Não é porque eu tô solteira Que também eu vou ficar passando meu número pra todo mundo Você acha que eu tô fácil assim? Pelo amor de Deus Meu sonho é te conhecer, Dani Mano Meu sonho é que tudo volte ao normal logo Pra eu fazer um encontro de inscritos Tudo Vamos se abraçar, galera Vocês tem que ver a Dani Ruivinha pessoalmente Tem que me abraçar Você tem que cheirar meu cabelo, velho Você tem que cheirar meu cabelo Por que ruivo? Por que ruivo? Bom, por que ruivo? Bom, por que eu? Ah, não sei Você e a Camila Loures não iam lançar uma música? Vamos lançar? Lógico que vamos Você gosta do Léo Ruiz? Gosto Gosto Como você conseguiu perder tanto peso? Muita gente me pergunta isso Já vou responder aqui Já que é um vídeo respondendo a pergunta também Então, eu não perdi peso De um modo saudável Tive problemas Saúde Depressão Várias coisas que aconteceram comigo Que vocês não estão nem ligados Mas hoje eu estou muito melhor Ah, é nítido, né? Nítido Você prefere você loira Ou morena Ou ruiva? No momento eu prefiro eu ruiva Tá sentindo muita saudade dos shows? Estou, família Meu Deus do céu Vocês não sabem o quanto Eu nem sei como que vai ser Quando eu voltar a fazer show Porque eu não tô lançando música Então eu acho que eu já vou começar A lançar umas músicas de novo, né? Pra quando voltar os shows Eu já tá como? Vários hits na pista Tá com saudade do seu cabelo grande? Não vou mentir Tenho saudade, sim, do meu cabelo grande Mas uma coisa que eu não sinto saudade dele É tipo, do trabalho que ele me dava Tipo, eu ia tomar banho pra secar Depois era mó cota secando Eu tinha que ficar lá meio lá Uuuu E com o cabelo curto não tem esse trabalho, sabe? É lavou, espero secar rapidinho Daqui a pouco já tá bom Mas o ruim do cabelo curto também É que é isso aqui pra sempre, né? Não dá pra fazer muita coisa O cabelo grande já dá pra prender Já dá pra ui de ui Dá pra uau Dá pra prender, fazer um rabo de cabalo Esse rabo de cabalo aqui É rabo de pônei isso aqui Não dá pra fazer Então o que eu sinto saudade do cabelo grande É pra poder fazer mais penteados, assim É, não que eu... Mas eu nem fazia penteado mesmo, né? Eu nem fazia os meus cabancinhos Reparto ele pra cá e já era Então acho que é isso Gente, não vou mentir Só fiz esse vídeo pra eu registrar O quanto eu tô linda de ui Mano, eu sou tudo de bom Ave Maria Bom, esse vídeo aqui foi mais pra registrar Como que eu tô ruivinha Como eu tô me sentindo E demonstrar pra vocês E também porque eu quero que vocês se sintam assim Então não tenham medo de mudar Sabe? Muita gente fica Ai não, pra eu ser eu Eu tenho que ter o mesmo cabelo Eu tenho que ter o mesmo isso Você não tem que ir nada Isso aqui por fora é só uma aparência O que vale é o que você é por dentro Mas não tenha medo de mudar pra melhor Entendeu? Não tenha medo de mudar pra melhor Se você acha que você vai se sentir melhor Você Se por um pouco você Entendeu? Não vai Ai, o que os outros vão pensar Você não tem que tá nem aí Você tem que tá aí com você Você tem que tá num nível de falar Meu, eu quero saber de mim Não quero saber dos outros Tá entendendo? Eu tô nesse nível Porque, gente Vou falar um negócio Você fica se importando demais com os outros Os outros não se importam com você Do mesmo jeito que você se importa com eles não Tá entendendo? Então, coloque você em primeiro lugar Se ama em primeiro lugar Se preocupe com você em primeiro lugar Entendeu? Não tenha medo de mudar As pessoas que amam você Gostam de você pelo que você é Não isso aqui por fora Entendeu? Então Então, meti em marcha na mudança aí também Família Que eu Ave Maria Todas as mudanças que eu já fiz Foram pra melhor Quem aí gostou da Dani Ruivinha Deixa um like gostosinho Se você também aí tá com vontade de mudar o seu cabelo Muda, véi O que 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 tá te impedindo? A gente tá aqui nesse mundo Pra ser feliz Então vamos ser felizes, né, gente? Láudia em Deus Tô muito feliz De verdade Eu queria só gravar esse vídeo Pra falar Família Faz tempo Que eu não me sinto bem E eu voltei A me sentir bem Tá ligado? Tipo Mano Tô bem com tudo Tá ligado? Eu tirei pessoa Que não tava acrescentando na minha vida E isso já me tirou um peso enorme das costas Sabe? Eu tô organizando tudo na minha vida Que não me leva pra frente Eu tô, sabe, recolocando o lugar Eu tinha percebido que eu não tava tão bem Eu falei Não, então peraí Primeiro agora eu vou dar atenção pra mim nessa vida E depois eu penso no resto Então o que eu quero dizer pra vocês É que a partir de hoje Já era pra ter há muito tempo Já era pra ser isso há muito tempo Mas a partir de hoje Eu sou a minha maior prioridade Eu Já cansei de me preocupar com quem não merece Que eu sei de presentear Quem devolve os meus presentes Cansei de gastar Minha energia com quem Não tá nem aí pra mim Eu vou me preocupar com quem merece Que sou eu A ruivinha do rabetão Mas família Eu só queria passar aqui Mostrar pra vocês O meu cabelinho novo Entendeu? Quem curtiu? Comenta aí o que você achou Do meu cabelinho novo Vê minhas fotos também lá no Instagram Porque meu Deus É só tiro, porrada e bomba Se você gostou do cabelinho novo Da Dani Russo Deixa o like O gostosinho Também não tenha medo de mudar Óbvio Se você for maior de 18 anos Eu já sou Sou dona da minha vida Eu faço o que eu quero Já você aí Se for menor de 18 Depende dos seus pais Você não pode fazer o que você quer Então peça a promissão Ninguém mandou Ser neném, né? Se você gostou desse vídeo Deixa o like O gostosinho aqui na Ruivinha Na Mary Jane Da quebrada, família Se inscreve no canal Pra não perder os próximos Você não tá ligado Mas é foda O resto é moda E eu não tenho culpa De ser a melhor do baile Conhecida como a tal Da Ruivinha Do rabetão Essa no nível Manela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Batendo um pouco no chão Ai, cê é louco Tomei a mano Se eu pudesse, mano Eu criava um clone de mim E casava comigo Porque Eu acho que a melhor pessoa Do mundo Olá, meu Não dá Toda hora que eu me olho Eu tô muito linda Pra ficar feia, vai Só de olho fechado Fiquei só imaginando Tá brincando, família Mas sério, família Olha aí Eu acho que eu tô No meu melhor momento Da minha vida Comigo Com tudo, velho De verdade, família Olha aí Eu tenho 22 anos E eu já realizei Tudo que eu queria Pra você realizar um sonho Só basta acreditar Eu tô radiante Tô radiante Radiante Quem deixar o like Vai encontrar a Ruivinha Do rabetão Em menos de um ano E até o próximo vídeo Um beijinho Da Ruivinha Do rabetão E é nóis, família Tamo junto Tô muito feliz De verdade Então se você também gostou E tá feliz por mim Tá feliz? Deixa o like Se inscreve É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau